Chegamos ao... Olha! Oi, pessoal! A gente tá entrando no Gardelanda! Oi! Então, agora eu tô no Fantasy Kingdom, que é um parque mais... pra... pras crianças... abaixo de 10 anos. Aqui tem a árvore de praxemo. Vou mostrar pra vocês. Muito bonito, muito colorido. Vamos lá! Foi feito um amad baskimento. Tchau! Andertar! Woo! . . . . É muito duro! Ah, sim, tem a torre! Tem a vela e bar! Tome! Tem a vela e bar! Fazendo! Tem a vela e bar! Tem vela e bar! Tem vela e bar! Tome! Tome! Tchau, tchau. 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 Tchau.